Liguei, Thiago, liguei, tá tudo aceso, cara, tá tudo aceso, olha lá a luz Cara do céu Thiago, vamos lá, apagou Hã? Apagou Tá brincando Thiago, apagou tudo Cara do céu Fala, guerreiros, Thiago na área trazendo pra vocês mais uma história de terror Galera, tô arrepiado, você conseguiu filmar, Thaís? Thiago, não sei, cara, mas você viu aquele clarão? Galera, a gente estava vindo aqui na igreja abandonada e a gente já avistou um clarão Não sei se a Thaís conseguiu filmar, cara, tô todo arrepiado Pessoal, essa igreja aqui é muito sinistra Olha os carros, Thiago, olha a velocidade que passa os carros É muito sinistro, né, Thaís? Muito Pessoal, foi passado pra gente que a igreja era assombrada, a gente veio pra fazer uma investigação Os relatos que tinha dessa igreja é que aparecia luzes e o pessoal não sabia o que que era O pessoal tinha medo, mas ninguém sabia que mistério é esse dessas luzes Sim Porque essa igreja está abandonada há um bom tempo e não tem energia nela, né, Thaís? O pessoal falava, como que tem luz aí dentro? O porquê que essa igreja está abandonada? E a gente veio pra fazer a investigação e no dia da investigação a gente avistou Conseguiu captar nas câmeras a aparição de uma noiva, né, Thaís? Isso E a gente fez o contato e ela contou pra nós que ela casou forçada, não foi, Thiago? Casou forçada, cara E no dia do casamento dela, ela acabou morrendo aqui, né, Thaís? Foi E esse marido dela prende ela, creio eu, que também ele morreu junto com ela, né, Thiago? No dia do casamento Ele prende ela aqui na igreja e por isso que ela vaga aqui, Thaís Pessoal, e os carros que passam aqui na frente, que é uma rodovia, passam correndo, correndo Passam correndo Então, ó Ninguém para, né, Thiago? Ninguém para, todo mundo tem medo Até a primeira vez que a gente veio aqui, que a gente pediu informação O pessoal falou, vocês é louco de ir lá, né, Thiago? E o pessoal só falava dessa luz Ninguém falava dessa mulher pra gente, né, Thaís? Sim, mas também ninguém vinha de madrugada, né, Thiago? Ninguém vinha Só a gente mesmo E hoje a gente voltou aqui novamente, vamos ver como que tá essa igreja E a gente chegando, cara, a gente já viu aquele clarão Você viu, cara? Hoje a gente veio com a intenção de fazer mais um split box, né, Thiago? Isso A gente vai olhar primeiro o local ali Isso Vamos chamar, ver se ela tá por aí, né, tem alguma manifestação E fazer uma comunicação com ela pra tentar ajudar ela, Thaís Parece que eu vi um negócio na segunda janela lá, Thiago Sério? Será que é ela? Não sei Vamos lá pra dentro Galera, tá aparecendo o WhatsApp do canal aí, ó Chama a gente, adiciona a gente no WhatsApp Chama a gente lá Que todo dia que sair vídeo a gente vai estar mandando o link pra vocês Beleza? Então Só não liga, né, Thiago? Só não liga porque ligação a gente não atende Não importa quem seja A gente não atende ligação Só por mensagem, beleza? Pode mandar áudio, pode mandar mensagem Que assim que sobrar um tempinho a gente vai estar respondendo Tem bastante contato, mas a gente tá sempre respondendo Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e bora pra mais uma história de terror Pessoal, o carro vai ficar aqui, ó Cara, Thaís, olha essa cena aqui, ó A igreja caloa, cara Que coisa mais linda Vai dar medo, hein Olha o mato Eu tô impressionada, Thiago Viu o que que é aquele clarão, cara Então, Thaís Eu não sei se pegou na câmera Porque aquele dia a gente tava vendo E você viu que na câmera não pegou? Não pegou nada Não pegou, cara E é um clarão forte, né, cara? Não olhei, Thiago Não olhei Cara do céu, você chegou a ver isso aqui? Tem uma santa aqui com um quadro Nossa, que cheiro ruim Nossa Olha o santo ali Você tinha visto isso aqui aquele dia? Não reparei Thiago, tá fazendo pega Agora não tá Não Tem alguém aí? Noiva, você tá aí? Tá aí, do céu Oi Parece que lá tá fechado, ó Tá vendo? Tava aberto, né? Tava Cara, eu vou falar um pouco pra você Eu tô com um pouco meio de receio de entrar nessa igreja, cara Tá bem Já é bem tarde, velho E aqui, ó Como é uma rodovia Essa rodovia é muito movimentada Só que os carros passam num carreirão aqui Passam num carreirão Bom, mas nós estamos aqui Vamos entrar já pra dentro Dá licença A gente sabe o que é sagrado Que susto, velho Ai, meu Deus Ixi, tá isso E agora? Será que alguém veio aqui na rua? Não sei Tá? Tá Nossa, cara Então E aí Você vai lá? Você vai lá? Eu não escutei não, agora não. Trancado. Que susto, cara, larga a ticha, velho. Aí, ó. Trancado. Obrigado. Ah, Thaís, tá trancado. Ai, Thiago, será que a gente não vai conseguir entrar aqui, cara? Nossa. Hã? O que é agora? Não sei. Merda, cara. Noiva, a gente está aqui pra te ajudar. Será que adianta fazer um spirit box? Isso que tem barulho aqui? Então, aquela notícia tá também. A gente não veio aqui pra te afrontar. A gente está aqui pra te ajudar. e ajudar você a se libertar do seu marido. Já que a gente não vai conseguir entrar, deixa eu só ver como que estão as portas aqui. Caramba. Será que dá pra ver se tem... Se consegue ver se tem alguma coisa na porta lá? Acho que nada, né, cara? Tá gravando aqui certinho? Tá. Tá torto, não? Não. Dá um pouquinho aqui, vem, vai. Caramba, hein, Thaís? Noiva, você permite a gente ficar nesse local? Aqui, ó. Tentar um contato com você? Que merda, hein? Que isso? Quem tá aí? Que merda, hein? Que isso? A porta tava trancada, cara. Oxe, você não viu que eu cheguei a empurrar ela? Essa porta tava trancada, viu? Tiago, você falou que tava trancada, cara. Oxe, você não viu que eu cheguei a empurrar ela? Licença. Noiva, foi você que autorizou a nossa entrada? A gente veio aqui hoje pra te ajudar. Você vai sair desse local. Com fé em Deus. Tompa de bebida? De bebida, você vê? Sim. Tiago, mas tá diferente aqui. Hã? Tá diferente. Lembra que o banco mexeu aquele dia? Mexeu esse aí, mexeu essa mesa aqui, ó. Até tomar cuidado de ficar assim no meio dos bancos, Tiago. Essa mesa aqui mexeu só, tá assim? Ah, não me fez. Vamos olhar ali, cara. Vamos. Não sei, cara. Você tá aqui, não é? Não foi três. O que você tá sentindo? Eu senti aqui, ó. Presença? Sim. Você quer se materializar? Você quer de alguma forma mostrar que você está contente ou não com nós? Aqui? Você tá sentindo ainda? Não. Você foi chegando, foi diminuindo. Se você quiser de alguma forma pedir ajuda pra nós... Escuta. 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 É no forro, não é? É no forro, não é? Tava ali no chão, eu pus aí. Você escutou o barulho? Sim. Esse é o sinal, moiva? Você lembra? Não lembro, cara. Ah, colocaram coisa aí, velho. Que cenário é isso aqui? Noiva, a gente tá aqui pra te ajudar, tá? Só vamos hoje fazer um contato e te ajudar. Não queremos te afrontar. Cara, o pessoal lacrou bem aqui, ó. Tiago! O quê? O quê? Ela tava sentada ali. A noiva? Aonde? Ali. A noiva? A gente tá aqui pra te ajudar, tá? Só vamos hoje fazer um contato... Só vamos hoje fazer um contato e te ajudar. Não queremos te afrontar. Tiago! O quê? O quê? O quê? Ela tava sentada ali. A noiva? Aonde? Ali. O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? A noiva? Sim! Escutou? Será que é o José? Era o José, não era? O marido dela? Parece que você poda dizer que você é José. Era. Cara, eu vi ali, Tiago! Eu vi ali. Não, eu vi Noiva, eu já te vi Aqui, não sei se era aqui Ou aqui Não tem um ar aqui Eu não fiz força nenhuma, a porta abriu Será que não quer eu aqui dentro? Eu não tô, eu não tô Tô duvidando de você, cara, mas Você viu? Eu empurrei com uma mão, cara Será que não quer eu aqui dentro? É você, José? Que não quer eu aqui dentro? Taís Aqui, ó, de novo O que foi? O que foi, mano? Estou aqui Cê tá bem? Tá bem? Tô. Alguma coisa me empurrou. Gritou aqui, ó. Alguma coisa me empurrou. Será que foi ela? Não, não foi. Não foi. Cê tá bem? Cê tá bem? Tá vermelho. Dá pra continuar? Dá. Quem me empurrou? Eu acho bom a gente pegar as coitas. Vamos pegar os pitbulls, ó. Vamos. Cara, mas aquela vez tava doendo um ninóis. Agora foi me atacar? Então. Por favor, não nos ataque. A gente não está aqui pra fazer mal. Tem pra descrever o local. A gente sabe que o local é um local sagrado. A gente só está aqui pra investigar. Pessoal. Pessoal. Outra vez a gente fez uma comunicação com ela, né, Thaís? Sim. E ela falou pra gente que o marido dela, porque elas tinham acabado de se casar, prendia ela aqui, né, Thaís? Foi. Parece que ela não gostava dele. Foi obrigada, Thaís. Tchau. Eu senti que foi ele que me empurrou, cara. Nossa. A gente vai pegar o... Se fosse uma vela, pessoal, vai colocar a vela. Ela provavelmente vai fazer aquilo aí embaixo. E o Spirit Box vai tentar uma comunicação com ela novamente. Sim. Vê se ela precisa de alguma coisa. Vamos. Vamos lá buscar. O que você acha? Deixa essa porta fechada ou aberta? Não, deixa aberta. Você falou que você não conseguiu abrir? Vamos lá. Nossa, o Thiago machucou meu cotovelo. Tá doendo. Gente, já volta, moça. O que é isso? A porta fechou. Será?